Olá, pessoal! Então, eu vim mostrar pra vocês, andei arrumando os nossos cursos e vim mostrar pra vocês como que ficou a nossa plataforma, tá? Moda Pet da Cheiro à Ferreira. Vou começar mostrando pra vocês, caso você ainda não esteja logado, né, na Hotmart, caso você ainda não tenha adquirido nenhum dos nossos cursos, você ainda não está logado na Hotmart, né? Caso você ainda não esteja logado, você vem aqui. Se você nunca comprou nada na Hotmart, você vem cadastra aqui, né? Quando você vem cadastra aqui, você vai pra digitar o teu e-mail, digitar o teu nome, a senha que você deseja e repetir a senha, aí vem continuar, tá bom? No caso de você já ter uma conta na Hotmart, você vem entrar, você vai ali, aí vai aparecer ali pra você colocar o teu e-mail e a tua senha e você já vai entrar, tá? Caso você queira estar navegando antes de se cadastrar ou antes de entrar, né? Aí você vai vir aqui, aqui tá os cursos que a Moda Pet da Sheila Ferreira tem, todas as edições, né, estão aqui. Só não tá o Molde Pet por assinatura, porque essa está lá na plataforma do Azaf, né, que foi feita por ele, né? Então, mas os demais estão aqui. Tem também os e-books que estão na nossa plataforma da Eduz, né? Mas aqui tem o e-book das apostilas, tá? Então, aqui tá os cursos, você vem experimentar, então você vai clicar, já vai vir aqui pra essa, vai entrar aqui. Como você ainda não logou, então vai estar o valor aqui, né, caso você queira estar adquirindo esse curso. E aqui vai estar as aulas que tem no curso, já pra você estar dando uma olhada. Aqui tá a aula grátis, pra você assistir a aula grátis e pegar o molde grátis, o molde degustação, você tem que se logar, tá bom? Porque senão você vai entrar e não vai conseguir assistir a aula, então você tem que se logar antes, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que você vai ver o usuário que não tem acesso ainda aqui nos cursos. Você ainda não comprou nenhum curso, então vai aparecer aqui pra você comprar, tá? Você não tem nenhum curso, então vai aparecer assim. E os cursos que você tiver já comprado, ele vai aparecer pra você acessar. Os que você não tem comprado, vai aparecer comprar, tá bom? Agora os alunos que já adquiriram nossos cursos, né? Como que ele vai achar? Então tá aqui os cursos, todos que ele já tem acesso, já vai tá aqui, ele vai clicar, vai tá aqui os cursos, tá? O que ele ainda não adquiriu vai tá aqui também, vai mostrar aqui também, né? Porque é o nosso Hotmart Club, né? Mas vai tá com aquela faixa verdinha pra pessoa comprar, tá? Então você tem os cursos, você vai clicar, já vai tá aqui o acesso. Você pode emitir teu certificado por aqui, tá? Caso você já tenha assistido todas as aulas, você vai emitir teu certificado por aqui. Só clicar aqui, tá? E emitir o certificado. Ó, emitir o certificado, tá? Então, vai tá aqui já, bem fácil. As aulas estão aqui, tá? Eu coloquei entre linhas aqui, para você tá seguindo aqui, fica mais fácil também. A introdução, dica de costura. Aqui, você quer fazer uma roupa de menina. Não precisa perder tempo aqui no módulo, né? Nas aulas e moldes, né? Em vídeos. Então, você vem aqui. Pronto, uma aula de menina. Clico aqui, eu vou ter todas as aulas de meninas aqui, tá? Então, olha, todas as aulas de meninas aqui, tá bom? Aí, eu quero, por exemplo, os moldes. Aonde que está os moldes, né? Eu tô com o vídeo aqui. Tô com o vídeo aqui. Tá, o Zéuganza vermelho. E eu quero os moldes. Aqui só tá me aparecendo materiais que foi usado, né? Fornecedor. Mas, eu quero os moldes. Aqui também tem aonde você pode fazer as perguntas, né? Alguma dúvida. E eu responder. Então, você quer os moldes. Você tá na descrição. É onde vai aparecer os vídeos. Na descrição, você vê em materiais. Materiais, você vai ainda assistir os vídeos. E os moldes estão aqui, ó. Materiais. É só você vir aqui, ó. Download e baixar, tá? Ó. Ok? Então, ficou facinho, tá? Descrição. Materiais, tá bom? Então, aqui está os moldes, tá? Aí, eu quero voltar, Sheila. Eu quero voltar para o curso. Pegar outro molde. Quero pegar um de menino. Vem aqui, tá? Você também tem a opção de vir direto aqui, né? Aqui vai estar seguido. Como a... Tava antes, né? Todas as aulas. Uma atrás da outra. Eu usei a organza, tá? Você vai estar lá três vezes. Uma atrás da outra, como estava seguido lá. Então, vai estar aqui todos os moldes. Aqui todo misturado. Menino, menina, cama. Mas vai estar tudo aqui, tá bom? Então, mesma coisa, gente. Descrição, material. Tá? Mesma coisa. Tá bom? Então, aí eu quero voltar. Eu tenho outro curso, Sheila. Eu quero ver outro curso. Voltei a primeira vez. Vim aqui, né? Nessa aba aqui. Mas eu ainda estou no mesmo curso. Eu quero outro curso, Sheila. Então, volto aqui. Voltei mais uma vez. Voltei mais uma vez para a escola. Nosso clube. Escola Fashion Pet por Sheila Ferreira. Esse aqui é o nosso clube. Tudo que você comprou da Sheila Ferreira, né? Dessa plataforma da Sheila Ferreira aqui. Vai aparecer aqui. Como eu já expliquei. A Moldes Pet por Assinatura está na plataforma do Azaf, né? E os e-books também estão na Eduz, né? E a Moldes Pet por Assinatura está na plataforma do Azaf, da Hotmart, tá? Então, aqui está todos os cursos. Voltei para todos os cursos. Aqui fica as aulas que eu comecei a assistir, né? Dos cursos que eu tenho e não terminei. Para você continuar assistindo, né? Para você não se perder. Ai, hoje eu não dei o tempo de assistir tudo. Só comecei a assistir e não terminei. Então, vai ficar sempre aqui as aulas que você começou a assistir, tá bom? Aí, aqui, eu quero outro curso. Aí, você vem e pega outro curso. Se você tem acesso, é só você acessar, vai aparecer tudo. Se você não tem acesso, aí vai dar aquele iconezinho para você comprar, tá bom? Ai, mas eu não consigo me adaptar com essa plataforma toda escura. Eu não consigo. Então, você vai vir aqui, ó. Tá? Ó. Vai vir aqui. Ah. Vai em temas. Tema escuro. Eu estou no tema escuro. Quero tema claro. Pronto. Já estou com o tema todo claro. Ok? Fica mais fácil para vocês, né? Se vocês quiserem assim. Então, ficou fácil. Aqui também, você pode... Eu vou colocar escuro, porque eu gosto mais. Idioma. Eu quero... Sheila, eu sou de outro país, né? Eu não sou... Então, eu quero as legendas, que as legendas fiquem no meu idioma, para eu entender o que você está falando. Então, você vai vir aqui. Ó. Eu estou em português, mas você pode escolher entre esses idiomas. Italiano, francês, inglês e espanhol. Ok? Aí, você pode clicar aqui. Você não precisa mudar de vídeo em vídeo. Aqui, você clicando aqui, ele vai mudar todos os vídeos dos teus cursos. Tá bom? Então, ficou bem mais fácil. Aqui, você pode clicar aqui. Já vai aparecer todas as tuas compras, tá? Aqui, caso você precise de ajuda da Hotmart, você vem aqui em Central de Ajuda. Tá bom? Aqui, se você quiser sair, né? Para você sair. Ok? Então, aqui, explicado essa abazinha aqui, né? Aqui, caso eu tenha falado alguma coisa, mandado alguma mensagem para você, vai aparecer aqui, tá? Aqui, caso você queira procurar uma aula. Ah, eu preciso da aula tal. Aí, você escreve aqui, né? O nome da aula que você quer e já vai achar. Aqui, desse lado agora. Desse lado agora. Aqui, o início. Você clicou aqui, ela vai para o início, tá? Que é onde a gente tá, né? Você clicou aqui, você vai ter os produtos deitadinhos, né? Ó. Os produtos assim. Todos os produtos que tem ali. O que você tiver acesso, é só você acessar. O que você não tem acesso e quer adquirir, você pode comprar por aqui, tá? E aqui, gente, ó. Escola Fashion Pet por Sheila Ferreira. Tem o mesmo nome, mas é uma comunidade, tá? Aqui é onde vocês vão postar os moldes de vocês. Os moldes não. Postar as fotos, né? Que você fez com os nossos moldes do curso. Aqui, vocês vão conversar comigo, vão falar comigo. Eu vou fazer a aula ao vivo. Aqui, a gente vai trocar ideias. Então, é bem legal. É tipo um Facebook da Hotmart. Olha só. Ficou bem legal essa ferramenta deles. Olha só. Então, eu criei essa comunidade. Clica aqui. E aqui, ó. Escola Fashion Pet por Sheila Ferreira. Aqui, você tem tudo. Você pode escrever aqui. Colocar uma foto, né? Você pode estar escrevendo aqui. Então, a gente pode estar conversando e trocando ideias por aqui. Tá bom, gente? Então, ficou assim. Ficou legal. Eu adorei isso aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão amar, né? Eu quis fazer tudo bonitinho assim. Pra ficar mais fácil pra vocês estarem se achando, né? Tudo certinho. Tanto você, que já é nossa aluna. Quanto você, que quer ser nossa aluna. Ou você, que quer estar aproveitando aí as nossas aulas de degustação. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.